É o parque de corrida, gente, do Cécio. Fica bem bonito, porque eles vão transformar em parque. Vai ficar bem legal quando estiver pronto, né? Olha que lugar legal pra você passar o final de semana. Fica bem bonito, né, gente? Vou filmar pouco, vai ter duração no máximo de um minuto, mas é só pra mostrar a beleza do lugar, pra vocês conhecerem. Se tudo faz parte do Cécio, tá? É só continuar e vir até o final do portão. É um parque de corrida aqui. Aí tem vários tipos de modalidade, né? É bem legal se você passar um final de semana aqui. Dá uma voltinha, dá uma paquerada, conhecer o povo, né? Legalzinho, né?